E hoje o dia começou cedo. Temos connosco 17 voluntários da EDP Produção dos Recursos Humanos a ajudar-nos aqui na montagem das mochilas e dos kits. E o nosso colega António, que veio diretamente do Porto, com o carro carregado de contribuições do Norte. E assim, vai começar mais um dia a encher as nossas mochilas para seguirem rumo a Moçambique e fazerem crianças felizes. Isto é uma ação que envolve três entidades, a EDP, a Águas de Portugal e os Lusíadas. Temos cerca de 3.500 mochilas já angariadas e a ser montadas. E no caso da EDP, esta ação envolveu cerca de 150 voluntários de todo o país e basicamente de todo o universo das empresas do Grupo EDP. Nós estamos a ajudar aqui a juntar os kits para Moçambique. É uma iniciativa da empresa e, portanto, nós, além de podermos participar com os bens que aqui estão em cima da mesa, podemos também participar com a nossa mão de obra, que foi o que viemos fazer hoje. É uma iniciativa da direção, mas eu normalmente participei a iniciativas de voluntariado, mas é muito melhor quando fazemos a equipa, porque também serve para estarmos num dia diferente e a fazer algo de bom para os outros. Isto é um team building de equipa que aproveitamos para dinamizar esta iniciativa de voluntariado e tem sido muito bom para também fomentar o espírito de equipa e a partilha. Vão ser também enviados 750 panos para Moçambique, pintados por escolas portuguesas, por alunos de várias escolas portuguesas. E a EDP ficou encarregue de oferecer dois panos. Como estão a ver aqui, este é o resultado do trabalho dos nossos voluntários, que vai ficar pendurado numa escola em Moçambique, a dar as boas-vindas ao novo ano letivo. Acho que é o essencial do Natal, é a nossa responsabilidade social e poder fazer bem às outras pessoas. Hoje já começamos a entrar em espírito de festa, até porque estamos todas juntas, temos uma atividade diferente, vamos começar a entrar no Natal. E é aqui que termina o processo, depois das mochilas feitas, são postas em caixas e as caixas depois vêm aqui para cima e depois, quando começar o ano letivo 2020, temos a esperança que muitas crianças vão ficar felizes a receber a sua mochila e iniciar um ano em grande.